O site Cadá Esporte aqui na cobertura da grande final do Campeonato Social Site do Campo e Sua Camisinha. Campo e Sua Camisinha de volta aí no tradicional Campeonato Social Site. Quero ouvir de novo, quero ouvir de novo a retorcida do Dragões Beleza. A retorcida do Eliano Beleza. A primeira chance foi do Daniel, ele poteava o assalto ali e ele pegou a finalização. O Daniel faz a bateria. Não está valendo nada. Não está valendo nada. Bandeira. Agora sim, é. Bandeira. Maravilha. É a força de bola da equipe do time do L.A. Lá para o time do L.A. Chega lá no P.A. Falta do árbitro. Vamos, B.A. É falta que faça o time do L.A. Vai para a cobrança do L.A. No vitório. Quem vai para a bola ali é o Alisson. Prepara-se Alisson para a cobrança. Junto com ele de volta e cavalo. O Moreno Maiano pediu 4-3 na composição da B.A. Lá vem a B.A. Lá vem a B.A. Lá vem a B.A. Lá vem a B.A. A B.A. Alê Cavalo Faz o gol aqui Vale, Domitoli, L.A. Abra pra cá aqui no campo sua camisinha Valeu pra você, Carvalho Vai, Toma 25 reais que eu tô aí no relógio Eu pagou a cerveja lá Eu tô levantado no museu Eu vou na mão não Vai, Toma 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 Vai, Toma